Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel. Hoje pessoal, vou mostrar aí o resultado da rainha da abelha jatai que foi introduzida nessa colmeia que estava sem rainha. Ok pessoal, você vai acompanhar tudo aí no canal, vamos ver os resultados, se tem o disco de cria, se a rainha está viva ainda, talvez a gente consiga ver ela, eu vou abrir a colmeia e vamos abrir lá para ver os discos de cria, certo pessoal? Mas antes de tudo isso, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, o seu comentário e também ative o sininho, certo pessoal? Também podem visitar a nossa loja virtual no Instagram, Rei do Mel, ok pessoal? Então, vamos para o vídeo! Então pessoal, ao som desse pássaro, aí a gente vai fazer a abertura aqui da caixinha, e vamos ver o resultado, hoje chegou o dia, chegou o dia da verdade aí pessoal, então vamos ver como é que está. Tem bastante abelhinhas né, vamos alagar essa tampinha aqui. Essa rainha não está por aí, mas acho que não. Essa tampinha é bem... Lembrando que esse é um modelo antigo pessoal né, então, não é o modelo que uso hoje né, vamos tentar abrir aqui pessoal. Não gosto muito de fazer essa parte aqui, ficar mexendo assim nas colmeias né, só que hoje é necessário né, vamos ter que abrir de todo modo né, para ver se a rainha ainda está ali né, ou pelo menos se tiver disco de cria. Agradecendo aí ao meu amigo Acibaldo, que me deu todas as instruções né, eu trabalho mais com abelhas apes né, então esse ano mesmo que eu estou, ali está a rainha. Meu Deus né, tá viva a bichinha. Olha só, e tem disco de cria pessoal né, é um milagre de Deus isso aqui. Eu digo para você que não tinha nada, é aí, para quem viu o vídeo no outro dia, estava completamente oco lá, aí dentro né, olha só, disquinha de cria. Só que deu para ver a rainha, ela deu uma passadinha aí. Vou deixar um pouquinho aberto, aí estão os disquinhos de cria. Então deu certo pessoal, muitos me pediram para me filmar os resultados. Resultado positivo, graças a Deus né. Mas falando do meu amigo Acibaldo né, que me deu todas as orientações né, é um mestre aí nas abelhas sem feirão. Grande amigo, também parceiro. E me orientou, o que eu precisava fazer aqui né, com essa colmeia né. Senão, eu tinha perdido aquela rainha, eu não ia saber o que fazer com ela né, ia botar onde. Salvar não tinha mais como salvar aqui na enxã. Então aqui, deu certo, graças a Deus né. É uma dádiva de Deus, um milagre. Olha só, os isquinhos de cria aí né. Não vou estourar eles pessoal, mas é a abelhinha que tem aí nesses isquinhos. Também não consigo ver se tem mais que um para baixo, mas deve ter né. Então naquele outro vídeo pessoal, que eu... Ah lá está a rainha. Apareceu de novo, ela está um pouco tímida, daqui a pouco ela sobe aí. Naquele outro vídeo, eu alfundei até embaixo ali pessoal. Até embaixo e não havia nada ali ó. Agora apareceu a rainha. Aí está ela, olha só o show da rainha. Ô glória a Deus né, olha só. Que belezura. Ela está mandando fechar aí eu acho pessoal né. Tem bastante vento hoje pessoal, na nossa região aqui. Só que graças a Deus aqui com esse muro, é uma grande proteção para as abelhas sem feirão. Então é isso pessoal, conferimos aí, está aí a postura. Deu para ver bem a rainha, tem bastante abelhas né. E daqui a uns dias já vai começar a trabalhar normal de novo esse enxame. Então a rainha, você mostrou para a gente. Os discos de cria estão aí né. E se não fosse meu amigo Cibaldo, não saberia como fazer. Mas graças a Deus, olha a estrutura de sininho. Eu consegui salvar né, com a ajuda aí do Cibaldo. E a mão de Deus né, na hora. Conseguimos salvar esse enxame, graças a Deus. Então é isso pessoal. Finalizando esse vídeo. Deixando aí um forte abraço para todos. Eu preciso fechar urgente isso aí né. E um forte abraço para todos. Fiquem com Deus. E isso aqui em alguns minutos, algumas horas. Eu acho que elas reconstroem tudo de volta né. Mas vou dar uma mãozinha aqui. Então até o próximo vídeo pessoal. E fiquem com Deus aí tá. Forte abraço a todos.